Fala galera da música, Alex Magrão aqui. Bem-vindo a mais uma aula do curso de Teoria da Cultive. Nessa aula a gente vai falar sobre células rítmicas. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal da Cultive, por favor se inscreva, ativa o sininho aí para você estar sempre atento às novidades. Pode me procurar também nos meus canais no YouTube, no Instagram. Tem uma página só sobre violão, outra só sobre baixo. Pode me procurar lá para tirar as suas dúvidas. Maravilha? Então, vamos continuando com a aula aqui, células rítmicas. Então, antes de eu explicar para você o que significa esse termo células rítmicas, vamos conceituar, vamos definir algumas coisas aqui. Então, o que é ritmo? Tem gente que às vezes sabe o que é intuitivamente, mas é legal a gente ter uma definição porque ajuda a entender o que eu vou explicar nessa aula. Bom, o ritmo, em alguns dicionários de música, você vai achar essa definição aqui. É a sucessão de sons com diferentes durações. O que significa isso? Significa que para compor um ritmo, eu tenho que ter notas longas e notas rápidas. Tenho que ter notas rápidas e notas lentas. Enfim, acho que deu para entender a ideia. Se eu tocar todas as notas, a música inteira, todas com a mesma duração, eu não vou ter um ritmo, vou ter uma marcação do tempo. O que não quer dizer que isso não possa acontecer também. Às vezes, você está fazendo um acompanhamento de uma música, por exemplo, onde todas as notas são iguais no sentido da duração. Mas, o que faz o ritmo ser um pouco mais elaborado, geralmente, não é isso. É quando a gente tem notas misturadas, notas longas com notas mais curtas. Bom, então, que tal se a gente ouvir alguns exemplos aqui e aí a gente vai poder explorar um pouco mais essa ideia. Vou tocar duas músicas aqui para você e, ao mesmo tempo, você vai ter aqui a partitura. Eu não vou falar muito nessa aula sobre as notas, a posição das notas. Isso a gente já falou em aulas anteriores. Claro que ainda dá para falar bastante sobre isso. Então, eu não quero que você preste atenção agora nas notas que se é um sol, se é um ré, se é um mi, enfim. Se você quiser fazer esse olhar com mais cuidado depois de assistir o vídeo, não tem problema. Mas, agora, o que eu queria é que você prestasse mais atenção ao ritmo, ou seja, as figuras rítmicas. Então, você vai perceber, olhando para essa partitura, que ela só tem duas figuras diferentes. Ela só vai ter a semínima, que é aquela figura que tem a bola preenchida com a haste, e vai ter a mínima, que é a figura branca com a haste. Ela não é preenchida de a bolinha. Então, se você olhar na música inteira, essa música é uma música curta, eu acho que você conhece, talvez não conheça ainda, vai conhecer hoje. É uma música folclórica. Então, eu vou tocá-la para você no violão aqui, e você vai tentar ouvir acompanhando. Então, cada nota que eu tocar é um ponto ali na partitura. Eu vou tocar ela bem devagar. Então, acabei a primeira linha, agora eu vou para a segunda. Agora eu vou para a terceira linha. Então, por que eu estou tocando esse exemplo aqui? Para você perceber, então, que eu tenho essas notas que são as semínimas, que elas vão durar exatamente um tempo, como eu expliquei na aula passada, e eu tenho a mínima que vale dois tempos. Então, eu vou tocar de novo só a primeira linha, eu quero que você preste atenção ali. Então, quando eu toco nota de um tempo, são seis notas de um tempo, e a última nota dura dois tempos. Quer dizer que eu espero um pouquinho mais para eu tocar a próxima nota. E a mesma coisa vai acontecer se eu continuar tocando a música. Então, eu não vou tocar a música inteira novamente, mas o que eu queria que você observasse aqui é o seguinte. Essa música, eu não escolhi por acaso, ela tem um ritmo que é sempre o mesmo, a melodia vai repetir sempre o mesmo ritmo. Eu tenho seis notas de um tempo e uma nota de dois tempos. Depois, eu vou ter mais seis notas de um tempo e uma nota de dois tempos. Então, vai ser sempre esse ritmo. Certo? Então, sempre eu vou ter essa nota um pouco mais longa ao final de cada dois compassos. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Mas, enfim, a cada trecho, vamos chamar de frase da música, e eu vou ter essa nota mais longa, ok? Bom, vou tocar mais um exemplo aqui, também é uma música folclórica, chama Canção do Vento. E essa música aqui, a gente vai ter já figuras diferentes da anterior. Vamos voltar. No Brilha Brilha, a gente só tem Semínima e Mínima. Aqui eu vou ter a Semínima, vou ter a Mínima lá no final. E também vou ter a Colcheia. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter notas um pouco mais rápidas, tá? A maior parte dessa música, na verdade, é composta por colcheias. A maior parte, eu vou tocar duas notas por tempo. Então, eu vou tocar uma vez primeiro, depois eu vou comentar. Então, perceba que essa sequência que eu tenho aqui de colcheias, são notas que eu toco sem parar. Aí, quando eu chego na Mínima, que é essa nota branquinha, é onde eu vou ter quase uma respiração ali, vou ter um tempo bem maior. Por que que é um tempo maior? Um tempo bem diferente. Porque quando eu estou tocando a Colcheia, estou tocando duas notas, aliás, por tempo. Um, e dois, e três, e... Desculpe, indo de novo. Um, e dois, e três, e quatro, e... Um, e dois, e três, e quatro. Então, quando eu chego nessa nota aqui, eu paro dois tempos nela, tá? E é o que vai acontecer de novo. O que vem a seguir, que é um trecho que repete o que foi tocado antes. E depois eu tenho, mais uma vez, uma sequência longa de colcheias. E aí, você vai perceber que eu vou tocar a metade dessa parte que eu toquei, ó. Aqui, eu não vou continuar só para comentar. É uma nota um pouco mais longa que a colcheia, mas ela não é tão longa quanto a mínima, tá? Eu estou falando daquela nota que aparece ali no final da segunda linha, tá? É uma nota de um tempo só. Então, por isso que ela não dura tanto quanto a outra branca, que dura dois tempos, né? Então, uma pausa, vamos dizer assim, uma respiração um pouco menor ali, tá? Bom, então, eu trouxe esses dois exemplos aqui para você entender, tá? Que o que compõe a música, o que faz com que a gente reconheça o ritmo, são notas de durações diferentes. Então, não existe ritmo se eu não tiver essa combinação de notas mais longas e mais rápidas, tá? Bom, então, vamos agora falar sobre as células rítmicas. O que são células rítmicas? São quando eu tenho essas combinações de notas mais longas e mais curtas, e eu vou montar como se fosse um padrão, tá? Então, o que eu trouxe aqui para você? É uma variação do brilha-brilha-estrelinha, que a gente chama de chocolate quente. Esses exemplos são das aulas que eu trabalho com alunos de violão, tá? E funciona muito bem, só que a gente não usa a partitura desde o começo, né? A gente usa isso de uma forma mais auditiva, e depois a gente introduz a partitura. Mas, enfim, o que eu queria falar aqui é que a gente usa uma palavra, ou nesse caso aqui são duas palavras, para ajudar a memorizar essa célula rítmica, tá? Então, por exemplo, o que é o chocolate quente? É isso aqui, ó. Eu tenho uma sequência ali, onde eu tenho quatro semicolcheias e duas colcheias. Se eu falar junto, vai dar para entender, ó. Chocolate quente. Tá? É uma forma da gente memorizar o ritmo através de palavras. Lembra que na aula passada eu falei que eu ia dar algumas dicas que não são necessariamente só matemáticas, para te ajudar a entender ritmo. Então, essa é uma delas. É você tentar atribuir uma palavra, ou um conjunto de palavras, a um ritmo que vai te ajudar a memorizar, tá? É um macete. Bom, essa variação aqui, ela vai trabalhar com as mesmas notas do brilha-brilha-estrelinha, só que com esse ritmo de chocolate quente. Então, eu vou tocar um pedacinho aqui, que é o pedaço que está escrito, só para você entender melhor essa ideia, tá? Bom, então, como você pode ver na partitura e pode ouvir eu tocando aqui, eu estou repetindo essa ideia, esse ritmo chocolate quente, várias vezes. Então, vamos ver quantas vezes apareceu, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes eu estou tocando esse mesmo ritmo, tá? Então, isso é o que a gente pode chamar de célula rítmica, tá? E aqui eu estou usando apenas duas figuras diferentes, mas poderia ter mais de duas figuras diferentes, ok? Bom, vamos continuar. Então, agora a gente vai explorar um pouco mais essa figura aqui, que é o chocolate, né? Ali do chocolate quente. Só que agora a gente vai usar uma outra forma, uma outra forma de sílabas, não é necessariamente palavras, tá? Para a gente pensar também aí nessas figuras rítmicas. Então, a gente vai chamar esse conjunto de quatro semicolches aqui de ta-ta-ta-ta-ta. Você viu que eu já falei entonando, pensando no ritmo, tá? Então, ó, se eu colocar isso com o metrônomo, como eu fiz na aula passada... Dois, três, quatro... Ta-ta-ta-ta... Opa, não estou conseguindo acompanhar o metrônomo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tá? Então, só para você entender a ideia do ta-ta-ta-ta é essa, né? A cada pulsação eu vou ter um ta-ta-ta-ta. Tomara que você esteja sozinho assistindo essa aula, porque eu lembro que eu me sentia bem estranho de estudar isso se alguém estivesse ouvindo. Bom, agora o nosso ta-ta-ta-ta, ele ganhou um sorriso ali, né? Não é um sorriso. Na verdade, é uma coisa que a gente chama de ligadura, tá? O que essa ligadura faz? Para que ela serve? Ela serve para juntar o valor de duas notas, tá? Duas notas, enfim, juntar o valor de duas notas. Existe uma outra forma de ligadura que a gente vai falar mais para frente, mas vamos pensar no ritmo hoje, a ideia é que você vai juntar duas notas, tá? O que vai acontecer com o nosso tatatata quando eu juntar essas duas primeiras semicrocheias? Ele vai prolongar o A, então vai ficar tatata. Entendeu a ideia? Então, vou colocar o metrônomo de novo. Um, dois, três, quatro. Só que isso aqui não vai vir escrito dessa forma, geralmente vai vir escrito dessa forma aqui, que fica mais fácil de entender. Mas vamos entender também por que eu escrevo de uma forma ou de outra. Então, o que eu fiz ali? Eu juntei duas semicolcheias e aí, na figura do lado, elas estão juntas na forma de uma colcheia. Por quê? Porque a colcheia equivale a duas semicolcheias. Lembra que eu falei que isso é tudo proporção matemática. Mas, de novo, se você não consegue entender matemáticamente isso, e eu diria até que a maioria das pessoas não consegue, você pode usar as sílabas. Então, pensando agora na segunda figura que aparece aí no slide, Vamos com o metrônomo de novo. Outra forma de você praticar isso, é fazer isso batendo palma, por exemplo. Só que eu estou pensando no tá-tá, tá na minha cabeça. Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Certo? Bom, esse é um momento também que você pode parar o vídeo e tentar praticar um pouquinho. Você pode usar palmas, pode bater com o lápis na mesa, por exemplo. É importante que você faça isso de alguma forma, que você se movimente, que você use um instrumento para você não ficar só ouvindo e até verbalizando. É importante verbalizar, mas é importante você fazer algum movimento com as mãos que vai reproduzir o que você vai fazer no seu instrumento. Maravilha? Bom, agora a gente vai ter aqui uma outra figura. Então, em vez de eu ligar as duas primeiras semicolcheias, eu estou ligando as duas últimas. Então, o que vai acontecer agora? Então, eu vou ter o tá, tá, tá. O que significa isso? Que eu vou prolongar o A daquela terceira semicolcheia ali. Tá, tá, tá. Ou, desculpe. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Com o metrono. Três, quatro. Tá, tá, tá. 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 As palmas. Tá, e com a figura escrita da maneira mais usual, né? Um, dois, três, quatro. Tá, tá, tá. 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 Então, perceba que nessa figura que eu escrevi aqui do lado, então eu fiquei com duas semicolcheias e depois uma colcheia. Por quê? Porque eu juntei as duas últimas semicolcheias e aí eu ganhei uma colcheia no final. Tá? Então, o mesmo conceito que eu expliquei da figura anterior. Beleza? Então, a ideia também de parar o vídeo um pouquinho e exercitar isso aí é muito legal pra você assimilar. Bom, agora a gente vai ter uma outra possibilidade aqui que é juntar as duas primeiras e as duas últimas. O que vai acontecer? Vai surgir uma figura aqui que você já conhece na verdade. Mas, vamos pensar nas sílabas ali. Eu vou ter o tá, 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 que é essa figura aqui. São duas colcheias, porque eu juntei as duas primeiras semicolcheias e juntei as duas últimas. Então, eu ganhei de quatro semicolcheias eu fiz duas colcheias. Isso é muito fácil de pensar, né? Tá, 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 tá. Batendo palma. Bom, continuando, então a gente vai agora com mais uma possibilidade que a gente tem de ligar as duas colcheias, as duas semicolcheias que ficam no meio dessas quatro semicolcheias. Como que vai ficar essa? Essa é uma figura de todas as que eu estou explicando hoje aqui, talvez seja a que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente entender, tá? Mas se a gente pensar nas sílabas, fica muito fácil. Então, ó, ta-ta-a-ta, ta-ta-a-ta, ta-ta-a-ta. Tenta repetir isso um pouquinho até antes de usar o metrônomo, para o vídeo se quiser, mas pensa nas sílabas, ó. Ta-ta-a-ta, ta-ta-a-ta, ta-ta-a-ta. Agora com o metrônomo. Dois, três, quatro. Ta-ta-a-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quando eu vou pronunciando várias na sequência, eu vou sempre juntar a última semicolcheia com a próxima, então ela dá um efeito legal. É um ritmo que se usa bastante, uma figura que aparece bastante em música brasileira, em choro, em samba, porque ela tem um certo swing, é uma figura mais sincopada, como a gente costuma falar. Bom, agora a figura aí do lado, como a gente costuma escrever. Então, eu tenho uma semicolcheia, depois uma colcheia e depois outra semicolcheia, tá? Tem gente que chama essa figura aí de garfinho, né? Que tem essas três pontinhas ali, tá? Então, ó, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta com o metrônomo. Dois, três, quatro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Muito bem. Bom, agora, o que a gente pode fazer para fixar? A gente vai dar uma revisada em cada uma das figuras que a gente montou ali, tá? Lembrando que a gente vai usar essas figuras aqui e não aquelas com ligadura normalmente. A não ser que eu tenha realmente algum motivo para isso, mas geralmente a gente vai usar essas aqui. Então, as duas colchês, que é o tá, 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 tá. Recomendo que você pare o vídeo e pratique um pouquinho essa daqui. Depois você vai praticar a próxima, que é o tá, 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 tá. Agora vem o tá, 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 tá. E por último, tá, 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 tá. Como que você pode estudar isso de uma forma prática? Estudar ritmo, na verdade, não só o conteúdo dessa aula. Sempre é bom você colocar isso em prática no seu instrumento. Então, não sei qual instrumento que você toca, se for um instrumento melódico, né, uma flauta, um violino. Você pode estudar isso tocando escalas, por exemplo, né, o violão também dá para fazer isso, a guitarra, o baixo, tá. E se for um instrumento de percussão, melhor ainda. Você vai lá e vai tocar esses ritmos na sua percussão. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui tocando no violão, tá. Você pode tocar, vamos pegar cada uma daquelas figuras lá, novamente. Essa é a mais fácil, né. Então, são duas notas por tempo. Eu vou tocar sempre a mesma escala para exemplificar aqui, ficar mais simples, tá. Então, eu posso tocar duas notas repetidas. Tá, que é mais fácil. Eu vou basicamente usar, no caso do violão, só a mão direita aqui, tocando essas notas mais rápidas. Enquanto a mão esquerda vai ficar mais parada aqui a cada nota, tá. Ou eu posso tocar sem repetir as notas, tá. Então, só para você entender o que eu fiz primeiro, eu toquei. Dó, dó, ré, ré, mi, mi, fá, fá, sol, sol, lá, lá, si, si, dó, dó. Ou eu posso fazer, então, sem repetir, que vai ficar assim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, lá, mi, ré. Tá, esse é um exemplo. Aí, para, é, tá, 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 que seria, né, a cocheia mais duas semicolcheias. Vamos fazer com nota repetida primeiro, tá. Ou eu posso fazer sem repetir as notas. É claro que, dependendo da figura, vai ficando cada vez mais difícil sem repetir as notas, principalmente. Porque vai ficar rápido, né. E aqui ficou curtinho, porque eu tô tocando só uma oitava da escala, né. Mas se eu pegar uma escala um pouco maior, duas oitavas. Tá, então, essa é uma ideia. Agora, a próxima figura, que são duas semicolcheias mais uma rocheia. Vou fazer a mesma coisa, com notas repetidas. Sem repetir agora. Usar as notas a mais aqui da escala, pra preencher. Agora, o tata ata, que é a semicolcheia, cocheia e semicolcheia. Agora, sem repetir as notas. Três e... Então, essa é, na minha opinião, a melhor forma de assimilar a ideia dos ritmos, tá. A ideia das figuras rítmicas, das células rítmicas. E você pode usar o metrônomo mais lento, um pouquinho. Eu tô usando aqui a 60 batimentos por minuto. Não é uma velocidade tão rápida, mas com figuras mais rápidas, talvez fique mais difícil de executar. E vai depender, claro, da técnica que você já tem desenvolvida no seu instrumento, né. Se você já tem bastante técnica, vai ser fácil de fazer isso. Se você ainda tá no início, talvez você precise tocar isso no andamento mais lento, um pouco, tá. Mas é importante que você faça isso, que você toque no seu instrumento, que de alguma forma você coloque qualquer conceito, qualquer ideia teórica, você tente colocar em prática. Que é a melhor forma de você aprender e não esquecer mais, beleza. Bom, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você tenha gostado do material da aula. E a gente se vê na próxima, então. Aquele abraço. Aquele abraço.